É, champanhe com a velinha lá, quando coloca no camarote... Escuta uma coisa, o pessoal que bebe é Total Flex, cara. É cerveja, uísque e vinho. Esse negócio que é o vinho, o uísque não existe, não. O PP usou o lugar de fala agora. Não, o exemplo disso é a mãe. A mãe tava tomando vinho ontem. Pode falar. A mãe tava tomando vinho ontem, viu? Aliás, uísque ontem. Fazendo uma live. Sabe quem é a mãe? Quem é a mãe? A Deolane, pô. É mesmo? A mãe tá solta. E aí, como é que foi isso aí? Isso que eu chamo de um pronunciamento em cadeia nacional. E o uísque, dos bons, né? Mais de mil reais a garrafa, se pronunciou ali por meio de uma live. A irmã dela até ficou preocupada, disse, olha, no grupo da família, não vai dizer bobagem, senão você vai voltar pra prisão. Mas ela falou, calma, gente, minha irmã tá aqui, ó, mandando mensagem no WhatsApp, mas eu não vou falar nada demais. Ela só dançou algumas músicas, tudo, mas as músicas também, os funks que ela estava ouvindo... Ela tava em Recife? Tinha alguns conteúdos. Não, ela tá em São Paulo, acho. Porque Recife é a maior consumidora de uísque do Brasil. Isso é um dado muito bonito. Eu ia morrer assim também. É, exatamente. O pessoal toma uísque na praia, até. É, viu? Eita, lá. Que beleza. Tomar um uísquinho em Recife agora é nada mal, hein? Eu acho que entra na crise agora do vinho o uísque. Pelo jeito, em Recife é uísque, é Deolane com uísque. Ninguém tomando vinho, Pepe. Ninguém. Tristes. Pelo visto, então, tá se formando um consenso que, pelo menos na França, se você... Se o pessoal lá, os franceses, pararem de tomar vinho, as coisas vão sair da água pro vinho. Ou, pelo visto, no caso deles, do vinho pra água. Você sabe que isso já aconteceu no Brasil, né? Nós queimamos estoques de café lá atrás, quando teve uma crise no... O preço do café ficou barato. E aí, Vargas, para mostrar que não é o liberalismo, mas o desenvolvimentismo... Mas, pela mesma lógica, mano, o governo brasileiro tentou importar arroz da Indonésia pro Brasil por conta da crise do Rio Grande do Sul. E você defendeu na época. Não, eu defendi a facilitação do comércio. Agora não, hein? A imputação do comércio da pauta. Focando na pauta aqui, na Deolane, é só pra gente dar atualizada nesse caso aqui, meus queridos. Parece que ela tem aquela sensação de estar pairando acima da justiça, né? Quase que testando todos os limites da justiça a todo momento. Quase uma Pabllo Marçal das mega influenciadoras. Gente, ela é o Pabllo Marçal da esquerda. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Ela vai ser candidata a alguma coisa e ela vai fazer o mesmo... Ela vai tacar um uísque na cara de algo. Vai ser assim, vão ser... O PP vai fazer o D? O D, Deolane. E o quê? Do the D, do the D. Será? Será? É, a hora que vocês falaram isso, eu lembrei do... Quando o Lula tava em campanha ainda, ele ao lado dela, né? Ele falando assim, o pai tá estourado. Vocês lembram daquele vídeo? Vamos em frente aqui, meus queridos? Vamos em frente aqui, 11 horas e 10 minutos.